Música Desperta, querida, me vem, cantar comigo também, as flores já começam a lutar. A liberdade passou, a chuva também já se foi, é tempo de cantar ou vou se cantar. Música A tempestade, amigas, lutem e assaltaram, para tirar minha orquina do Senhor. Música Mas o seu anjo colocou sempre ao teu lado, nesta batalha por uma noite me durou. Desperta, querida, me vem, cantar comigo também, as flores já começam a lutar. A liberdade passou, a chuva também já se foi, é tempo de cantar ou vou se cantar. Música 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 Música